Agora só falta a sanção do presidente da república para que a nova regra fiscal entre em vigor no ano que vem. Os deputados aprovaram algumas das mudanças que foram feitas no Senado e derrubaram outras. Concordaram em retirar da regra que limita o crescimento das despesas públicas o orçamento do fundo constitucional que garante recursos para o Distrito Federal. E também o fundo da educação básica, Fundeb. Grande vitória da nossa educação. Educação é investimento. Se a gente não prioriza educação no orçamento, esse país não é desenvolvido socialmente, esse país não é justo. Já os recursos destinados à ciência e tecnologia vão ficar limitados ao novo regime, contrariando a decisão tomada antes pelos senadores. A nova regra fiscal autoriza o aumento de gastos de um ano para outro acima da inflação. Mas há limites. As despesas poderão crescer até 70% do aumento das receitas. Se a arrecadação do governo no ano aumentar em um bilhão de reais, por exemplo, as despesas poderão aumentar em 700 milhões de reais. Se o governo não cumprir as metas, no ano seguinte fica proibido, por exemplo, de criar despesas obrigatórias. Outra mudança que tinha sido aprovada no Senado e que era defendida pela equipe econômica caiu aqui na Câmara. O texto permitia ao governo incluir na proposta de orçamento que vai enviar ao Congresso 40 bilhões de reais para despesas no ano que vem. Obrigado. 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 Obrigado.